Agora sim nós vamos conhecer um projeto, gente, desenvolvido por alunos de uma escola municipal aqui de Três Lagoas que visa reduzir o impacto ambiental das embalagens tradicionais e promover alternativas mais sustentáveis. A reportagem é do Israel Espígola. Aquecimento global, temperaturas acima da média, queimadas, enchentes, todas essas mudanças climáticas são resultado da ação humana. E o descarte inadequado de resíduos causa um grande problema no ecossistema. E o plástico é o material mais prejudicial para o meio ambiente. Nem precisa ir a uma praia, basta reparar nas canaletas das ruas e vemos a poluição plástica. Ela está em casa, nos produtos guardados nos armários, nas geladeiras, nas roupas feitas com tecidos sintéticos, nas embalagens dos cosméticos. E diante desse cenário, que precisamos mudar nosso comportamento e adotar medidas que evitem ao máximo o descarte desse material no meio ambiente. A reciclagem é uma das maneiras mais eficazes de reduzir o impacto ambiental e conservar recursos naturais. Além da reciclagem, é preciso inovar. E um belo exemplo vem de um projeto desenvolvido pelos alunos da 5ª série da Escola Municipal Elane de Sacosta, uma embalagem para alimentos que visa reduzir o impacto ambiental das embalagens tradicionais e promove alternativas mais sustentáveis para o mercado de consumo. O projeto foi desenvolvido pelos alunos Caio Martins de Souza e Maria Clara Silva. Os dois têm 10 anos de idade e foram supervisionados pelo professor Renan Fernandes. E são eles quem apresentam o projeto. O projeto foi sobre embalagens biodegradáveis como soluções para embalagens comuns. A gente criou essas embalagens biodegradáveis por causa que está tendo muitas queimadas, muitas coisas prejudicais para o meio ambiente. Então a gente queria fazer uma embalagem que parecesse com uma embalagem comum, uma embalagem convencional, mas que ela fosse melhor, mais resistente. Ela é menos rugosa e ela também foi feita com alginato de sódio, gelatina incolores sem gosto e óleo essencial de gengibre. São alguns ingredientes que são biodegradáveis. Por isso, se a gente juntar eles três, a gente forma uma embalagem meio borrachuda e muito biodegradável. No laboratório, os dois alunos do município tiveram a oportunidade de desenvolver uma embalagem ecológica, especialmente para a preservação de alimentos, como explica o Caio. Neste projeto, a gente usou três ingredientes, alginato de sódio, óleo essencial de gengibre e gelatina sem gosto, sem color. A gente também usou uma máquina que ela aquece e também gê, ela também faz, sabe, então a gente também usou uma valinha metálica também conhecida como peixinho e 100 ml de água. A gente colocou tudo no recipiente, a gente colocou lá 70 graus Celsius durante 30 minutos. E a gente conseguiu a forma líquida. Depois disso, a gente teve que limpar um lugar, não pode ser rugoso, tem que ser liso, e a gente marcou com a fita. A gente colocou lá, depois de um dia a gente tem embalagem de biodegradável. Aí, olha o que a gente fez. A gente pegou, dobrou ela, colocou, a gente ralou a cenoura, colocou lá dentro do recipiente, dobrou e depois selou na seladora e ficou pronto. A reciclagem é uma alternativa para a preservação do nosso meio ambiente. É necessário refletirmos sobre nossos hábitos de consumo e descarte. E para adotarmos práticas mais sustentáveis, o projeto desenvolvido por esses alunos vem de encontro de como devemos adotar essa conscientização ambiental, como pontua o professor Renan Fernandes. A primeira ideia desse projeto é justamente a conscientização ambiental. Acho que essa é a primeira ideia, principalmente para esses estudantes que viverão aí mais 80 anos e terão 80 anos dentro desse mesmo ambiente para conseguir cuidar dele. Então, a primeira parte é a conscientização ambiental e nessa conscientização vem justamente esse cuidado com o meio ambiente. Eu sempre falo muito com eles essa questão de nós observamos a diferença de como é a questão climática, por exemplo, há 10 anos atrás e hoje que nós estamos vivendo. E a tendência, se continuarmos nessa pegada, é justamente piorar e eles não conseguirem sobreviver dentro de um espaço e dentro de um ambiente como esse. Então, a primeira ideia é justamente conscientizá-los que nós temos... O plástico é um material muito interessante, muito bom, ele é muito versátil, ele tem muitas propriedades de resistente, muito interessante, mas que a gente precisa tomar cuidados em relação à reciclagem e também pensar em novos materiais para substituir o plástico convencional, que é, por exemplo, esse plástico que foi desenvolvido nesse projeto, que é um plástico biodegradável, que é um plástico sustentável e vem também com uma característica um pouco mais ativa, que é trazer funcionalidade para a embalagem que está sendo desenvolvida. E o projeto de reciclagem, que começou aqui na sala de aula na escola do Novo Oeste, foi destaque no município e conquistou o título, uma das maiores feiras de Mato Grosso do Sul, a Feira de Engenharia, Tecnologia e Ciências, a mais renomada do Estado. Sim, a FETEC Júnior Engenharias, uma das principais categorias da feira. Além disso, os alunos receberam uma credencial para a Feira Brasileira Ciência Jovem, que será realizada em Pernambuco. Como reconhecimento adicional, o projeto também recebeu uma menção honrosa de projetos mais relevantes. Um belo exemplo que vem de uma escola municipal, localizada no bairro Novo Oeste, e que ganhou o Estado. Não, não imaginei. Eu achei que a gente ia ficar em segundo lugar, assim, ou terceiro, mas primeiro eu não imaginei. Tinha muita gente lá, que a gente ganhou em primeiro lugar e eu fiquei muito feliz. Não, não pensei. Eu pensei que podia ser longe, mas não pensei que ia ser tão longe assim. A FETEC-MS contou com a participação de 346 trabalhos de diversas escolas de Mato Grosso do Sul, reunindo aproximadamente 1.700 estudantes, além de visitantes da comunidade. Os projetos foram avaliados por um corpo técnico composto por profissionais e pesquisadores da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Uma coisa que a gente não esperava, nós fomos lá justamente para levar os alunos, para eles conseguirem se desenvolver numa parte de apresentações, numa fala oral, mas é um projeto que tem muita relevância social, né? É um projeto que, como é uma embalagem biodegradável e se fala-se de substituição do plástico convencional há muito tempo, é um projeto que tem uma relevância e tanto que dentro da FETEC nós conseguimos uma premiação que foi uma menção honrosa por ser o projeto mais relevante apresentado nessa FETEC, nessa 14ª FETEC em Campo Grande. Então nós não esperávamos receber todos esses prêmios, mas os meninos se saíram muito bem, o Caio e a Maria, eles conseguiram passar a informação para o público, que era o que a gente esperava, que trouxesse essa pegada de substituição. E uma coisa que era muito importante, eles conseguiram levar a embalagem com a cenoura ralada dentro. Então o pessoal que foi visitar o estande dele, o pessoal que foi avaliar justamente esse projeto, eles conseguiram ver o produto após a embalagem, pela embalagem. E eles consideraram uma embalagem fantástica. Aprender mais sobre práticas de reciclagem e compartilhar esses conhecimentos com amigos e familiares muda não só a vida dessas crianças, mas como pode salvar a vida do nosso planeta. A gente fazer mais projetos, isso também mudou, que tudo que a gente tem que fazer para ganhar é estudar. Então isso é sempre. Tipo assim, sente um pouquinho do seu tempo só para estudar. Tem um monte de canal legal, tipo, e ciências todo dia, é muito bom. Eu acho que podem esperar de mim que eu faça mais projetos, que eu ajude também em mais feiras de ciências. Podem esperar também de mim que talvez eu vire uma pequena cientista. Tchau.